Oi gente, tudo bom com vocês? Estou aqui para cumprir um desafio Fui tagueada pelo chamando o leitor para fazer o desafio do livro infinito Então essa brincadeira consiste em marcar um minuto Então você tem que falar o maior número possível de títulos de livro Eu vou usar o cronômetro da câmera mesmo Porque o meu tablet não quis baixar o cronômetro O meu celular não tem cronômetro Porque o meu celular é um celular muito chique Então não tem Um, dois, três, já! O amanhecer, a eclipse, a reunião sombria, o despertar O diário de um vampiro, não, estou errado Errou, o diário de um vampiro do mar Olha lá, de novo Crepúsculo, amanhecer, eclipse, a reunião sombria, despertar A menina submersa, desafio de ferro, a cidade dos ossos, cidade das almas perdidas Crepúsculo, amanhecer, eclipse, divergente, insurgente, convergente, o despertar, a reunião sombria, toda a luz que não podemos ver Crônicas de Nárnia, as aventuras de Nárnia, as aventuras de Pi, a reunião sombria, o despertar, a menina submersa, o vampiro apaixonado, como salvar um vampiro apaixonado, como salvar um vampiro apaixonado, A cidade das cinzas, a cidade dos ossos, a cidade das almas perdidas, a cidade do fogo celestial O desafio de ferro, o desafio de ferro, 17 luas, 18 luas, 19 luas, 16 luas 1, 2, 3 e já Agora Insurgente, convergente, divergente, amanhecer, eclipse, crepúsculo, lua nova, a cidade dos ossos, a cidade dos anjos caídos, a cidade de vidas, a cidade das cinzas, o despertar, a reunião sombria, livre, as aventuras de Pi, dragões de Etos, caçadores de bruxas, Púsculo, amanhecer, eclipse, insurgente, divergente, dragões de Etos, caçadores de bruxas, a cidade dos ossos, a cidade de vidas, a cidade das cinzas, a cidade dos anjos caídos, a reunião sombria, o despertar, as aventuras de Pi, livre, todo dia, fangirl, águas turvas, Tequila vermelha, Percy Jackson e o ladrão de raios, a menina submersa, a menina que roubava livros, A menina submersa, a menina que roubava livros, insurgente, convergente, divergente, amanhecer, eclipse, crepúsculo, os caçadores de Eter, dragões de Etos, caçadores de bruxas, Cidade dos ossos, Cidade de vidas, Cidade das cinzas, Cidade dos anjos caídos, Cidade do fogo celestial, fangirl, todo dia, fazendo meu filme, as aventuras de Pi, Drácula, Frankenstein, crepúsculo, eclipse, amanhecer, como se livrar de um vampiro apaixonado, como salvar um vampiro apaixonado, reunião sombria, o despertar, Todo dia, fangirl, o segredo de Jasper Jones, Cidade dos ossos, Cidade das almas celestiais, Cidade dos anjos caídos, Cidade de vidas, Cidade das cinzas, insurgente, divergente, convergente, Todo dia, o monstro logista, o mistério do vendigo, a ilha de sangue, Peter Pan, toxina, gente, que difícil fazer esse negócio, vamos lá, um, dois, três, e já está acabando meu tempo, vamos lá, Crepúsculo, amanhecer, lua nova, a Cidade das cinzas, Cidade dos anjos caídos, Cidade do fogo celestial, Cidade dos ossos, todo dia, fangirl, Halo, Heaven, como salvar um vampiro apaixonado, como se livrar de um vampiro apaixonado, despertar, reunião sombria, o códex dos caçadores de sombra, o sangue de Netuno, a marca de Atena, a rainha vermelha, fazendo meu filme, dragões de hétero, caçador e os caçadores de bruxas, caminho do céu, pássaros feridos, o monstro logista, a ilha de sangue, o mistério do vendigo, despertar, reunião sombria, como se livrar de um vampiro apaixonado, como salvar um vampiro apaixonado, amanhecer, eclipse, crepúsculo, lua nova, todo dia, fangirl, Frankenstein, Drácula, os caçadores, Cidade dos ossos, Cidade dos anjos caídos, Cidade do fogo celestial, Cidade de vidro, Cidade das cinzas, filhos de Netuno, marca de Atena, Percy Jackson, o ladrão de raios, o circo do doutor Lou, a rainha vermelha, a guerra civil, dragões de héteros, caçadores de bruxas, bruxas, interligados, Adam Stone contra as bruxas, Harry Potter e a pedra filosofal, Harry Potter e o pisaneiro de Azkaban, crônicas de Nárnia, as crônicas de Spidewick, e acabou, nossa senhora, tchau gente, era isso, acabou o filme aqui, não sei se saiu, gente, que negócio difícil de fazer esse desafio, gente do céu, tchau!